Bom, os acordes vão ser esses aqui, ó. Pode ser com o dedo 3, né? 1, 2, 3, 4, ou no menor, 2, 3, 4, Fá menor, 2, 3, 4, Fá maior, 2, 3, 4, Vou fazer um pouquinho mais, ó. 3, 4, Fá, Fá maior, 2, 3, 4, Fá maior, 2, 3, 4, Fá maior, 2, 3, 2, 3, 4, Fá maior, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. Ok? É isso. Obrigado.